Conheça a história do cantor que entrou com a charrete, rapaz E acabou se tornando a live mais rápida da história Só 20 segundos Hahaha, roda a vinheta Aô, tremaneta, bom, eu sou o Milir Vento Você está aqui no canal TV, né, o sertanejo O canal mais sertanejo do Brasil Bom, galera, vai deixando o dedo no like aí Vamos bater 5 mil likes neste vídeo Isso ajuda muito o nosso vídeo a chegar a outras pessoas Que não conhecem o nosso canal Então ajuda aí com o like E se você não for inscrito, se inscreve no canal Vamos bater aí 650 mil inscritos E segue a gente lá no Instagram Tem muita coisa massa lá no meu, no TV, meu sertanejo E no Dark Juliana Antes de começar o vídeo, turma Eu tenho que passar esse recadinho pra vocês Vai acontecer neste sábado, às 8 horas da noite O Festival 360, rapaz Ele vai contar com Nayara Azevedo Lauana Prado, Solange Almeida E Joelma Pelo amor de Deus, você acha que vai ser bom ou não? Você está doido Fora isso, vai ter um sorteio de 4 carros 0 quilômetros Então, ó, segue lá o Instagram do Festival 360 E vai ter a apresentação do David Brasil e a GQ, rapaz Vai ser resenha demais Então, espero vocês lá Eu vou assistir com toda a certeza E eu vou participar do sorteio lá dos carros, rapaz Quem sabe eu ganho um carro em 10 quilômetros Bom, galera, estamos no mundo das lives, né? E muita gente fala que as lives estão todas iguais E os cantores que estão realizando as lives Eles se perguntam como que a gente vai diferenciar O que que a gente pode fazer de diferente Falando já sobre isso Eu e a Juliana, nós gravamos um podcast Falando sobre 5 dicas pra você diferenciar a sua live Vai sair entre hoje e amanhã Então, segue a gente lá no Instagram Que tem muita dica legal pra vocês O cantor Flávio Brasil, ele é de Planaltina, Distrito Federal E ele resolveu investir numa live, né? É, graças aos seus amigos Porque ele não queria gravar O que motivou foi o caráter solidário, né? Ele realizou a live aí no dia No último dia 9 do dia, antes de ontem E o show intitulado Mande em Roça, rapaz No YouTube É, não ficou marcado pelas encadações que ele fez lá Nem pelo repertório dele E sim por esse momento engraçado, né, turma? Então, logo no início O cantor apareceu de charrete Pra começar o show Ele falou, pô, vou começar o quê? Vou começar diferente, né? Eu sou da Roça, Mande em Roça Vou começar com o cavalo aqui com a charrete, rapaz Vai dar bom, né? Vou cantar primeiro a música no cavalo Depois alguém pega o cavalo aqui E eu entro, né? Igual quando você tá no casamento Senta com charrete Ou aqueles carros antigos bonitos Senta bem na porta, assim Você desce, né? Essa foi a ideia do Flávio, rapaz Que o que ele não contava É que o cavalo Curió, que chama ele Impediria de continuar a fazer a apresentação Ao som de Quem Me Colocou Pra Beber Do grupo Os Barões da Pisadinha O Flávio conseguiu apenas 20 segundos da música Até parecer sendo levado embora do local Pelo animal Eu vou colocar o vídeo aqui Pra vocês assistirem Depois eu vou continuar falando Sobre os bastidores dessa live, né? Parece que ele vendeu algumas coisas Pra realizar essa live Foi muito bacana Bom, galera, já falando aqui também A gente lançou 10 momentos pitorescos Como esse que a gente vai falar hoje aqui Lançamos o vídeo hoje Com mais de 10 lives diferentes Aí pra vocês verem momentos inacreditáveis O vídeo tá no card aqui Ou no canal também, beleza? Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber O Flávio comentou Como eu estava na roça em Planaltina Quis fazer uma live solidária com a roça como tema Montamos o cenário na Chácara Paraíso Nas festas da roça O pessoal chega a cavalo De charrete Então o amigo trouxe Essa charretinha Ensaiamos E deu tudo certo Ele me falou Ele me explicou Que devia puxar a rédea Bem devagarzinho Mas eu não contava Com o microfone Verdade, né, velho? Porque Seguia aqui, né? A charrete Lembra ele Aos risos Flávio Brasil Na hora que o cantor puxou o microfone A rédea veio junto E o cavalo Seguiu outro rumo Não foi culpa do cavalo Curió Coitado E o Flávio Ele tinha aproximadamente 3 mil a 4 mil seguidores Ontem Quando eu vi o Instagram dele Né? E hoje O cara já tá com 40 mil seguidores O cara já tá estourado no Twitter Entrou no Trend Topics do Brasil No Twitter Então Você cantor Que tá procurando alguma coisa Aposto que agora O cara vai entrar Numa piscina de bolinha O cara vai, né Tem que ser algo natural, né, turma? Você tem que fazer pelo menos Algo diferente Pelo menos Se não desse certo Aliás Se não desse errado A entrada com o cavalo Pelo menos ia ser algo diferente A entrada dele ali Ia chamar atenção E é legal você pensar Fazer essas coisas das lives Em 30 em 30 minutos Pensar em alguma coisa Ó Daqui 30 minutos Eu vou fazer alguma coisa Eu vou fazer o desafio X Eu vou fazer não sei o que Sabe? Pra você Prender a galera E quanto mais você Tem a retenção Do público Na sua live O YouTube vai divulgando Ainda mais a sua live Fica a dica aí pra vocês Lembrando Vai ter o podcast Aqui do TV Meu Sertanete Que a gente falou Sobre as lives E demos 5 dicas Pra quem Quer diferenciar A sua live O vídeo viralizou Nas redes sociais Né, pais E o Flávio Ganhou vários seguidores A live Teve mais de 30 mil visualizações Mas no entanto Acabou saindo do ar Por infringir direitos autorais Isso é um problema do YouTube Para tentar desbloquear É tragédia, né véi Acontece Normal Muita gente tá bloqueando as lives Infelizmente, né Desde então O telefone do Sertanete não para Ele conta que até agora Não conseguiu nem falar com a mãe Sobre o repentino sucesso Sobre fazer uma nova live Flávio brinca Mas eu nem fiz essa É verdade, né É legal que o cara gosta, né véi O cara acaba entrando na zoeira Isso é muito bacana Ele é muito divertido Nas redes sociais, né Ele acabou brincando, né Falando em como um verso Ao modo dos locutores de rodeio Pra pagar as minhas contas Eu vendi minha caminhonete Pra fazer a minha live Eu quis entrar de charrete E o cavalo curió Parecia estar com pressa Quando cantei quatro frases Ele não quis mais conversa Por causa do curió Estou mais famoso agora 30 segundos de live Disparou e foi embora Entre 60 mil mensagens Comecei a receber É difícil acreditar Tudo isso acontecer Com o celular travando Uma eu consegui ler Tiro lipa me dizendo Vai estourar, bebê Boa, Flavião Aí mandou bem, rapaz Quem é Flávio Brasil? Vamos falar um pouquinho sobre ele Ele nasceu em São João de Aliança No interior do Goiás E começou a cantar na adolescência Quando tinha 13 anos de idade Participava de shows de calouros E dos festejos como Quermesses e Folias do Divino Incentivado pela mãe e pelo avô Que tocava sanfona Ele diz ser autodidata na música Desde 1998 Mora em Planaltina Ele foi para a cidade Para tocar teclado Para uma dupla sertaneja Dois anos depois Passou a investir na própria carreira Principalmente sob o nome de Flavinho dos teclados Até virar Flávio Brasil Cantor solo que passeia Pelo repertório do sertanejo Forró e piseiro Seguindo sempre as novas tendências Tem uma música autoral Intitulada Vou te buscar Pô, satisfação e parabéns Aí o Flávio Ele teve uma sacada Muito diferente Muito especial Isso Agora ele usar isso A favor dele, né Já emendar uma segunda live Para os próximos dias E entrar de charrete E entrar da forma certa, né E produzir uma live Com mais patrocínios E isso vai ajudar ele também, né Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aí, turma Deixa o dedo no like Se inscreve no canal E ó Tchau, obrigada Apergando o botãozinho vermelho Uh! Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber Eu acho desco Isso é uma música Essa música é uma música Tchau, tchau, tchau E aí Eu acho que você está E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto